Música Essa tabela com temas da Bíblia foi feita especialmente pra você. Agora você tem 5 segundos para resolver a fórmula e decifrar a história bíblica. Você aceita o desafio? Preste bem atenção na primeira fórmula. Música Esta fórmula é sobre a história dos sonhos do Copeiro e o Padeiro, quando eles contaram seus sonhos a José e a Magíba. Esta história ensina que Deus tem um plano pra nós, e é por isso que ele também fala conosco através dos nossos sonhos. Música O resultado dessa fórmula é a história de Davi e o rei Saúl. Quando ele é atormentado por um espírito mau enviado por Deus, e seu único alívio era a música da harpa de Davi. A história nos mostra a misericórdia de Deus e as consequências por tomar decisões que não são da vontade dele. A última fórmula Esta fórmula é sobre a história da queda das muralhas de Jericó. A história nos ensina que nós não precisamos de armas para vencer o inimigo, porque Deus está conosco. Música Parabéns! Você está virando um verdadeiro especialista em tema bíblico. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal para curtir mais vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!